Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Está chegando, está chegando, tem que ser cumprido, vai! Vem, vem, vem! Já estava, já estava, já estava. Viu? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 conditions a zenith Tade, irmão! Tade! Tade, irmão! Uou! Uou! Tade! Tade, irmão! Tade, irmão! Tade! Tade! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso?